Musa O tempo parou e em mim começou Paixão que arde em chamas, desejo de amar Deus foi perfeito em ti, eu já estou fora de mim Eu fico doido a voar para te ver dançar Eu vou dançar no iê-iê, eu vou te amar no iô-iô Quando fizermos iá-iá, tu vais saber o que é bom Eu vou dançar no iê-iê, eu vou te amar no iô-iô Quando fizermos iá-iá, tu vais saber o que é bom Musa, teu charme bloqueia, olhar de sereia Feitiço do mar, convida a ficar Sinto que o tempo parou e em mim começou Paixão que arde em chamas, desejo de amar Deus foi perfeito em ti, eu já estou fora de mim Eu fico doido a voar para te ver dançar Eu vou dançar no iê-iê, eu vou te amar no iô-iô Quando fizermos iá-iá, tu vais saber o que é bom Eu vou dançar no iê-iê, eu vou te amar no iô-iô Quando fizermos iá-iá, tu vais saber o que é bom Eu vou dançar no iê-iê, eu vou te amar no iô-iô Quando fizermos iá-iá, tu vais saber o que é bom Eu vou dançar no iê-iê, eu vou te amar no iô-iô Eu vou dançar no iê-iê, eu vou te amar no iô-iô Quando fizermos iá-iá, tu vais saber o que é bom Eu vou dançar no iê-iê, eu vou te amar no iô-iô Quando fizermos iá-iá, tu vais saber o que é bom Eu vou dançar no iê-iê, eu vou te amar no iô-iô Eu vou dançar no iê-iê-i, eu vou te amar no iô-iô Legenda Adriana Zanotto